Nessa rosa eu usei a linha Anne, e pra fazer a florzinha aqui eu usei a linha Charme, porque eu não tinha a linha Anne dessa cor, mas você pode fazer a cor e a linha que você quiser também, eu usei agulha de tapeçaria, uma tesoura e o tecido. Então vamos para a aula de hoje. Esse lápis ele vai ser coberto pelo nosso aflô, então você não se preocupa, você faz, centraliza, faz um círculo, um meio. Não precisa ser um círculo perfeito, e a partir do círculo você vai fazer como se fosse uma estrela. Também não precisa ser perfeito, lembrando que isso aqui é só uma marcação pra gente começar a fazer a nossa flor. Ó galera, o que precisa é você tentar fazer o mais parecido possível o tamanho aqui, olha, da sua perninha. Se você tiver uma fita aí, ajuda bastante. Você vem, faz. Você já vem e faz, se você quiser uma flor, lembrando que é só a flor ficar desse tamanho, se você quiser uma flor maior, você vem e puxa mais. Passei o nosso desenho pra cá, pra esse, pra essa outra tecida que vai ficar mais fácil de ensinar. Vou colocar a minha primeira linha, que é a linha marrom, você pode fazer da cor que você quiser, que é apenas uma amostra. Põe a minha linha na agulha. Nesse nosso trabalho, nós só vamos usar uma volta de linha, vai ficar mais fininho. Então, você põe a pontinha dela aqui. Você pode inserir aqui no meio do círculo. Você vem e deixa um pedacinho e prende aqui na parte de trás. Pra fazer o nosso meio, você vai fazer, olha, precisa de atenção. Você vai pegar a ponta da sua agulha, segurar aqui, só não force pra não puxar essa daqui da frente. Você vai segurar e vai fazer uma, duas voltas, tá vendo? Duas voltas e vai inserir de novo a sua agulha no tecido, colocando para trás. Um. E puxa. Pronto, você fez um brotinho. Agora, você vai fazer os outros. A nossa intenção é preencher todo esse círculo que nós fizemos. Então, você puxa, dá a volta, olha, uma, duas, e já coloco em qualquer outro lugar aqui pra preencher o meu círculo. Olha, o nosso segundo brotinho. Venho de novo, você vai colocando um no lado do outro pra preencher. Venho, faço uma, duas voltas, coloco bem no lado do outro brotinho. E assim eu vou fazendo, olha, até preencher. E assim eu vou fazer. Finalizamos os nossos brotinhos e eu vou cortar aqui minha linha. E com essa linha aqui sobrou lá no início, nós vamos dar um nozinho. Pro nosso trabalho não desmanchar. Dou um. Dois nozinhos. Pronto. Já troco a minha agulha, já ponho o outro, a minha outra linha, a cor que você deseja. Eu vou fazer com a linha amarela. Legal. Pra iniciar, você vem e coloca a agulha, olha, bem aqui na pontinha. Onde nós demarcamos. Não esqueça de deixar um espaço pra dar um nó no final. E vai pôr aqui na ponta da nossa marcação. Não deixe muito apertado. Você, olha, se você apertar muito, o seu trabalho vai ficar engelhado. Então, você deixa um espaço bom. Vem novamente pra outra ponta. Sempre afrouxando aqui. E põe na outra ponta. E assim sucessivamente. Nessa outra ponta novamente. Nessa outra. E por último. Lembrando, gente, que não precisa ser um desenho perfeito. Você vai ver que a flor, ela vai ganhando forma. O que precisa é ter essas cinco perninhas aqui. Finalizei minhas cinco perninhas. Vem e ponho minha agulha, galera, aqui no lado. No lado dessa pontinha, olha. Bem no lado dessa pontinha. Eu vou pôr minha agulha. Agora, você vem passar por baixo da sua agulha. Você vai pular um e passar por baixo na sua outra perninha. Deixando a sua linha, olha, um pouco frouxinha. Você não precisa apertar. Pula um, no próximo, passa por baixo. 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 E assim, eu vou fazer por toda a volta. Sempre organizando aqui, olha. Onde vai ficar a minha linha. Vamos lá. Então... Onde vai ficar a minha linha. Onde vai ficar a minha linha. Dem uma linha. Pra lá. Eu vou pular. E assim, eu vou fazer por baixo. Seja. Então... É a olvida. Tchau. Quando ela ficar bem cheinha, assim, dessa forma, você vem com a sua agulha, coloca bem no meio e puxa pra trás seu fio. Lembrando, só não apertar muito. Vai pra trás, você vai cortar e vai fazer os pontos que nós fizemos lá no início. Olha como fica linda a sua rosa. Já mudo a minha agulha, ponho a linha verde. Eu vou fazer a florzinha com a linha Charme, porque eu não tenho uma cor que eu quero com a linha Anne, mas se você tiver qualquer cor da linha Anne, Charme, tanto faz, vai ficar bem legal o seu trabalho. Inicio. Aqui você não precisa fazer a marcação, porque é super fácil. Se você pega onde você quer pôr a sua florzinha, você vai marcar, puxar a sua linha, não esqueça de deixar o espaço pra dar o nó aqui. Você vem e vai colocar, olha, a sua linha no mesmo lugar onde você iniciou, onde você colocou ela pra frente, você vai pôr pra trás. Só que você vai deixar um espacinho aqui, olha. Agora, o comprimento que você quer, vamos dizer, eu quero esse comprimento. Eu vou furar aqui a minha agulha e passar essa linha, olha, pra frente, tá vendo? E puxar, que aí ela vai formando. Só não puxar muito pra não ficar... Agora, você vem, você furou aqui, você vai prender do outro lado. Prender esse nosso argolinho. Olha, a nossa folhinha tá pronta. Se você quiser deixar assim, se você quiser preencher ela, você vem, passa a sua agulha pro outro lado aqui. Só se você quiser preencher, você faz dessa forma. E corto. E finalizo a minha roupa. Eu espero que vocês tenham gostado. E essa foi a nossa videoaula de hoje.